Bom gente, todas as vezes que a gente vai gravar, muitas vezes a gente chega no local que é aquele astral, legal, vamos gravar. Mas muitas das vezes, chegando no local, não dá certo. Foi o que aconteceu no ano de 1997, né? Há mais de 20 anos, eu fui realizar a gravação das chamadas do programa ao lado de uma cachoeira aí perto da cidade de Serrania. Chegando lá, o microfone não funcionou de jeito nenhum, mas as imagens aconteceram. Olha só, quando não acontece e a gente não compreende o porquê de não acontecer, a gente sai daquele sentimento. Por que não deu certo? Por que não deu certo? Mas as imagens comprovam tudo, olha aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.